Música Emmanuel Coa, Hakoto Is e Hospital Nacional Guido Valadares, Há foi um acidente e a Semana Kotoku. Sábado Semana Né, Cidadão Ida, Honaran Emmanuel Coa, Heta um acidente e a área rotunda lemblui mais ou menos do curu a madrugada, Hakoto Onais, Há foi um tratamento médico e o Hospital Nacional Guido Valadares. Matebian, minha colega, Rizela Campos, o Subapene Teli, atubuka tuir suspeito nebe, só que matebian. Música E aí 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 E aí